Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho, eu sou o Guilherme e eu sou o Ronen e aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala Tanquinho e Tanquinha, esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então é muito legal porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana para você. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como elitritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão com jaque, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Então é fantástico e eu tenho a dica quente para você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SRTANQUINHO no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então eu convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC. Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Fala, Tanquinho. Fala, Tanquinha. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje contamos com o Dr. Ricardo Schneider como convidado. Tudo bem, Ricardo? Opa, Ricardo. Boa noite. Prazer estar falando com você. E para quem não conhece, o Ricardo é um médico especialista no coração, cardiologista. E vamos começar perguntando como que o Ricardo começou a se interessar por medicina e mais adiante como que começou a se interessar por alimentação low carb e por aí vai. Então tá. Eu sou, meu nome é Ricardo Schneider, né? Eu sou formado, sou médico, formado especialista em cirurgia cardíaca. Sou responsável pelo transplante cardíaco aqui do Hospital Angelina Caron, aqui na região sul, aqui próxima de Curitiba. Sou também mestre em clínica cirúrgica. E já desde a minha época de faculdade, eu sempre tive um interesse um pouco maior voltado à questão das doenças, né? Principalmente, claro, envolvendo a minha área, que seria as doenças cardíacas. E porque, infelizmente, o problema que a gente vê hoje nas faculdades, seja de medicina, seja de nutrição, seja de qualquer outra área, é que a gente, o médico principalmente, ele aprende a diagnosticar a doença e a dar remédio para tratar a doença. Mas pouco se foca em como a gente faz para prevenir essa doença, né? Tanto que a área de nutrição, por exemplo, uma cadeia sobre alimentação, a gente não tem na faculdade de medicina. Isso é realmente um absurdo. A gente acaba tendo, no primeiro, no segundo ano, assim, noções básicas de bioquímica, de biologia celular. Até numa época, eu acredito, muito errada, porque você ainda é uma criança, acabou de sair de uma escola, chega lá, começa a estudar bioquímica, você não entende porcaria nenhuma naquilo. E nem dá atenção devida para isso. E depois, mais para frente, você fica, na verdade, tentando fazer diagnóstico de doença e esquece aquele básico, que é, muitas vezes, só mudar uma questão de alimentação para evitar tanta complicação no futuro, né? Então, já desde que eu entrei na minha especialização, como cirurgião cardíaco, e vendo sempre, porque a gente só pega a consequência, né? Você pega lá o paciente que tem que fazer pontes à fena, trocar válvula, transplantar o coração, e muitas vezes, se você conseguir pegar ele antes de ter a doença, você evita de ficar tendo que tratar a consequência, que às vezes não é um tratamento efetivo, o paciente tem que operar mais do que uma vez, e fica aí restrito, muitas vezes, e com complicações e, né, limitado aos problemas aderentes à doença. Então, eu sempre tive essa procura, na verdade, assim, até para a questão dos meus pacientes e para a questão minha também, assim, da minha família, de como que eu poderia estar educando melhor até os meus filhos a se alimentar e evitar essas doenças. Ah, excelente! Acho que você já tocou aqui em vários pontos que a gente está animado para conversar a respeito. E, então, falando sobre educação, né, falando um pouquinho sobre essa vertente alimentar, o fato é que muita gente que nos escuta segue uma dieta, né, que é um pouco mais alta em gorduras do que a maioria das pessoas segue por aí, e escuta de ouvir falar de família, amigos, enfim, de todo mundo, opiniões que elas não pediram, com coisas do tipo, nossa, mas comendo gordura, comendo bacon, etc., você vai infartar, justamente porque elas têm a alimentação mais rica em gorduras. Você poderia falar um pouquinho sobre isso, por favor, se tem algum mérito nessa ideia? Por que as pessoas falam tanto isso? Isso, infelizmente, é um... criou-se um dogma da cardiologia. Se você for hoje em 90% dos consultórios médicos cardiológicos e você falar para o médico o que eu tenho que fazer para ficar saudável, ele vai dizer para você não comer gordura e para não comer sal, para não ter pressão alta e para não ter entupimento das artérias. Mas é um dogma que vem já de muito tempo. Infelizmente, essas diretrizes que a gente segue, que os cardiologistas seguem, elas já caducaram há muito tempo. Isso, infelizmente, aconteceu lá de trás, já da época de 50, quando se começou alguns estudos epidemiológicos, principalmente um muito conhecido, que é o dos Sete Países, lá do Ansel Kiss, que acabou associando o consumo de gorduras, principalmente as saturadas, de origem animal, para associada a doenças do coração. Mas a gente já reviu, já há muitos, pouco tempo depois, em 58, lá em 72, através do Yudick, e outros nutricionistas, já se provou que, na verdade, não é a gordura o problema associado à doença cardiovascular. O que acontece? Existe, quando a gente se alimenta, todo o alimento vai ser oxidado. A gente precisa oxidar o alimento para conseguir metabolizar e utilizar os nutrientes desse alimento. Então, nós temos lá nos nossos macronutrientes, as proteínas, as gorduras e os carboidratos. Todos eles vão sofrer oxidação e o resultado disso é a formação de espécies reativas. O que são isso? A gente chama de radicais livres. São espécies que acabam provocando uma atividade inflamatória. E dentro dos três macronutrientes, a que mais faz isso, são os carboidratos, porque eles não possuem nenhuma maneira de ser antioxidado. Quando a gente fala em carboidrato, principalmente, digamos assim, não são todos os carboidratos que são vilões. Nós sabemos que existem alguns que até podem ser consumidos sem trazer atividade inflamatória. Mas os que têm alto índice glicêmico e alta carga glicêmica, que está presente principalmente nos ultraprocessados, alimentos ultraprocessados, esses sim a gente tem que tomar cuidado, porque eles limitam e aumentam muito a atividade inflamatória, que é a produção desses radicais livres. A presença desses radicais livres vai começar a lesionar células. E o principal local onde isso acontece é no trato digestivo, onde está sendo digerido o alimento, começando a oxidação, e em seguida no vaso sanguíneo, onde entram os alimentos e os metabólicos que esse alimento está começando a produzir, que são os radicais livres. Então, essa inflamação na parede dos vasos sanguíneos começa a destruir as células e provocar micro-lesões na camada interna, que é o endotélio. Se você come uma exagerada alimentação que aumenta muito essa oxidação, aumenta muito o estresse oxidativo, você aumenta muito essa atividade inflamatória e vai começando a ter micro-lesões na parede dos vasos sanguíneos. Aí se criou a ideia de que a gordura seria o problema, porque quando a gente vai examinar o que está na parede do vaso sanguíneo é o colesterol. O colesterol se deposita nessas lesões, nessas micro-lesões. Mas por que isso acontece? Nós temos o colesterol, ele sempre foi considerado um vilão por ser uma gordura, porque na hora que ele é consumido, ele vai ser absorvido pelo trato intestinal e ele vai ser carregado no sangue através de se unindo com proteínas. Então essas proteínas são as lipoproteínas, chamadas LDL, que são as low-dense lipoproteins, que são menores e que levam os colesteróis para onde eles têm que ir, que é a célula, os vasos, os tecidos, os órgãos. Isso é importante salientar, a gente não é, o ser humano não vive sem colesterol, o colesterol ele é importante e sem colesterol a gente morre. Então as pessoas não precisam ter medo do colesterol e ele vai ser levado para os tecidos pela corrente sanguínea, o LDL carrega ele. E quando chega lá, o excesso que não é utilizado é trazido de novo para o fígado, onde vai ser armazenado na bile para ajudar na digestão dos próximos gorduras que você consumir. E daí o que acontece? A LDL está ali, passando no vaso sanguíneo e tentando levar o colesterol para o lugar certo. Ela vê essa micro lesão e ela vai funcionar como um efeito tampão, um efeito anti-inflamatório. Ela passa por cima dessa micro lesão, ela encontra os radicais livres que são moléculas altamente reativas e ela oxida. Ela se oxida em cima dessa lesão, o que começa a ter uma reação que não deveria acontecer. Ela não deveria estar ali, ela tinha que estar levando o colesterol para o lugar certo, mas ela acabou caindo nesse buraco, nessa micro lesão. O organismo não entende essa célula no lugar errado e manda o mecanismo de defesa, que é os macrófagos, ir lá e fagocitar, que é eliminar essa célula que está no lugar errado. E ele destrói a lipoproteína. Na hora que ele destrói a lipoproteína, o colesterol fica ali depositado no vaso sanguíneo e inicia, então, o processo da aterosclerose, que são as placas de gordura. Então, criou-se essa ideia. Não, mas espera aí. LDL é um problema. LDL está oxidando e está entupindo a artéria. Como é que aumenta o LDL? Quando eu como gordura. Ah, então a gordura é um problema. É esse que é o problema dos estudos observacionais, é tentar achar uma relação causa-efeito. Ele não tem essa capacidade. Eu sempre cito o exemplo simples e básico, que é o da água. Se você pega e fala, ó, todo mundo toma água, isso aí está certo. Todo mundo morre, isso também está certo. Daí eu coloco numa mesma frase. Todo mundo que toma água morre, essa frase está certa, mas ela não tem correlação. A pessoa não morre porque toma água. E a mesma coisa eles fizeram nesses estudos observacionais, dizendo que a LDL sobe alta em topo artéria, está certo. A gordura em topo artéria, aumenta o LDL, está certo. Não, mas então a gordura em topo artéria. Não, não é a gordura. A LDL que passou ali, ela só parou ali pela atividade inflamatória gerada pela uma alimentação errada e rica em produtos que fazem auto-oxidação e estresse oxidativo. Além disso, né, desculpe se eu vou me estender qualquer coisa vocês me interrompam, hein? Além disso, nós temos dentro das frações das lipoproteínas LDL dois tipos, a do tipo A e a do tipo B. Elas são diferentes na sua densidade. As do tipo B elas são mais densas, o que faz com que a camada externa dela, onde existem apolipoproteínas, que são outras proteínas aderidas à célula dessas lipoproteínas, sejam mais próximas. E nós temos as menos densas, que são as LDLs do tipo A. As que oxidam facilmente são as do tipo B. Essas, elas são produzidas endogenamente. Agora, pra gente entender isso, né, então nós temos uma lipoproteína LDL que é não oxida, que é do tipo A, e uma que oxida do tipo B. Como é que eu sei qual que é a que eu tenho, né, se eu tenho uma LDL alta, o que que tá acontecendo? Será que eu tô oxidando? Será que eu não tô? Será que eu vou fazer placas de gordura ou não? Então nós temos um mecanismo interno de produção de colesterol. Como eu já tinha explicado, o colesterol, ele é produzido, ele é essencial pra vida animal, pra vida do ser humano. E ele, 80% do nosso colesterol, a gente produz. A gente não precisa consumir. Mas quando a gente consome os 20% que estão faltando, é por isso que aquelas cadeias, aquelas pirâmides, falam sempre de um consumo de 30% de gordura. porque a gente não consegue metabolizar e criar toda a gordura. A gente tem gorduras essenciais que a gente tem que comer. Então uma parte dessas vem em forma de colesterol também. E quando a gente começa a comer mais gorduras, nós temos um mecanismo chamado de feedback que diminui a produção endógena. Então se você come mais gordura, você não vai criar mais LDLs, você reduz a produção do seu colesterol endógeno. Então você vai acabar equilibrando o seu nível de LDL. Então não é o problema consumo da gordura. Agora, além da gordura que você está consumindo, se você consome alimentos ricos em açúcares, que são os carboidratos, eles acionam o mecanismo interno de maior produção de colesterol, que é através do estímulo, elas estimulam uma enzima chamada 3-HMG, coenzima A, redutase, é só para entender mais ou menos, mas que é acionada devido à ação da insulina, que é liberada pela presença da glicose no sangue e que ativa a cascata interna de produção de colesterol. Então você come gordura, você está aumentando a sua LDL e você come carboidrato junto, você aumenta a produção endógena de LDL. Aí você começa a explodir, porque você associar gordura com açúcar é a combinação do diabo, porque isso aí vai levar à destruição das suas células, porque você vai ter sim muitas LDL circulando que vão acabar provocando maior oxidação. Lembrando ainda que a que é aumentada justamente é a endógena, que é a LDL do tipo B, que é aquela pequena que oxida. Então o açúcar aumenta do tipo B, enquanto que as gorduras que você come externamente aumentam a do tipo A, que não oxida. Então comer gordura nunca vai entupir a sua artéria, desde que você não coma gordura com açúcar, com carboidrato. Agora se você não come gordura, você faz uma alimentação low fat, mas faz high carb com muito carboidrato, você vai com certeza entupir as suas artérias, porque além da chance de você estar precipitando aí um diabetes, uma síndrome metabólica, você está acelerando o processo de aterosclerose. Perfeito, doutor Ricardo. Perfeito. Nossa, a explicação acho que ficou muito boa e fácil de entender sobre esse assunto e já até pincelou naquilo que a gente gostaria de falar, que é a relação das dietas baixas em carboidratos, low carb, cetogênica ou num extremo a mais carnívora com relação à saúde cardíaca. Até porque muita gente se preocupa que fazendo essas dietas mais ricas em gorduras saturadas vai haver um aumento do colesterol e de fato até pode haver, mas será que isso é realmente prejudicial para a saúde cardíaca? Então, qual que é o seu insight nessa questão da saúde do coração com essas dietas baixas em carboidratos e mais elevadas em gordura saturada? Então, é isso que na verdade a gente precisa até estimular para que os pacientes façam e é uma mudança de paradigma difícil, sabe? Então, como é que a gente consegue realmente demonstrar isso, digamos, bioquimicamente através de exames laboratoriais que uma alimentação rica em gordura não é prejudicial e uma alimentação rica em açúcar ela é prejudicial? Então, a gente vai dosar simplesmente começando pela atividade inflamatória, né? Você pega lá faz uma dosagem sanguínea de uma proteína ser reativa que é uma molécula de atividade inflamatória pacientes que consomem açúcar vão ter alta incidência de inflamação e vão ter essa PCR alta então é um primeiro fator que já chama atenção para a gente a própria dosagem da insulina basal mostrando que a pessoa come muito carboidrato então a insulina também sobe a insulina também é uma atividade inflamatória também aumenta a atividade inflamatória e nós temos daí então o perfil lipídico o perfil lipídico ele avalia aqui no Brasil a LDL total que para mim pouco importa praticamente não tem significado nenhum e avalia os triglicerídeos e avaliam as HDLs os triglicerídeos HDLs e polesterol total sim podem te ajudar a ter uma ideia e uma definição de como que está a sua saúde né? a questão dos riscos de aterosclerose de doenças cardiovasculares quando a gente come muito açúcar o açúcar vai ser digerido produzido ATP e o que você não consome na forma de energia vai ter que ser armazenado você comeu demais o organismo entende que está armazenando e ele começa a produzir mais gordura então ele vai fazer ácidos graxos esses ácidos graxos não conseguem ser armazenados dentro do fígado ele joga para fora na forma de triglicerídeos e vai ser armazenado então na periferia é na gordura branca que é a gordura que começa a se exteriorizar né? começa na barriga e assim vai quando a gente tem níveis de triglicerídeo alto então é porque você está consumindo muito açúcar só a única maneira de você subir o teu triglicerídeo é com açúcar com açúcares que eu digo é carboidratos em geral né? não é só o açúcar refinado é o açúcar que está presente no amido açúcar que está presente em várias carboidratos aí ultraprocessados e o HDL ele é o mecanismo de retirar da colesterol que está na periferia quando você está com uma relação de triglicerídeos muito alta você acaba estocando a gordura e você não consegue fazer a retirada de volta para o fígado então os níveis de HDL baixam então é mais um então o paciente que comeu o carboidrato ele tem a sua proteína ser reativa atividade inflamatória alta ele tem o seu triglicerídeo alto e ele tem o seu HDL baixo e a gente faz então uma correlação porque daí a lipoproteína vai vir lá às vezes normal será que essa lipoproteína que ele tem mesmo estando em níveis normais é perigosa para fazer aterosclerose ou não a gente faz o cálculo a gente pega e divide o triglicerídeo pelo HDL e essa relação ela tem que ser menor do que 1.7 se isso acontecer pouco me importa se ele tem 300 de LDL ou seja qual o valor do LDL que eu sei que esse LDL não é ruim porque ele não vai oxidar significa que é uma pessoa que consome pouco carboidrato e a mesma coisa você pode fazer com a relação HDL e colesterol total você pega o HDL e divide pelo teu colesterol total e ele tem que dar uma relação maior do que 0.24 que também demonstra que você está consumindo poucos açúcares agora se essa relação está invertida se o teu tripicerídeo é muito alto o teu HDL é muito baixo você começa a ter relações aí 2, 4, 6 que são justamente o perigo daí associado às suas LDL de risco de doença cardiovascular aí às vezes o cara tem lá uma relação tripicerídeo HDL de 4 com uma LDL de 60 eles falam assim ah não a LDL o cara está bom então beleza está tudo tranquilo não ele está correndo alto risco de ter infarto porque justamente a LDL que ele tem mesmo sendo pouca é a que vai oxidar é essa que vai trazer doença então a LDL sozinha não deve nem ser utilizado como parâmetro de doença cardiovascular inclusive aqui no Brasil nós estamos sempre atrasados aqui a gente tem como dosar as nossas LDL ruins que é a LDL peroxidada só que isso custa R$ 1.600 não tem convênio que pague não tem SUS que pague e a pessoa não vai pagar todo mês R$ 1.600 para ver se a LDL está boa ou está ruim nem a cada 6 meses é um absurdo esse valor então a gente tem que fazer essas correlações para conseguir associar ao LDL ruim ou bom lá fora nos Estados Unidos eles tem o VAP que é o Vertical Alto Profile eles conseguem definir de umas 14 tipos de LDL então os caras já estão muito mais avançados e sabendo controlar muito melhor a questão de controles de colesterol e da sua alimentação do que nós estamos aqui no Brasil infelizmente sempre atrasa da evolução além de não ter acesso parece que não existe muita força de vontade sabe aqui das coisas acontecerem porque as mentiras as diretrizes elas vão se enraizando e quando você começa a mudar tentar fazer essas mudanças de paradigma vem pra cacetada pra tudo que é lado o pessoal não aceita e fala mal e xinga e entra xinga até a mãe da gente quando começa a falar mas é infelizmente alguém tem que começar e a gente tem começado esse trabalho já estamos com um grupo forte aí bastante gente atuando na área tentando elucidar um pouco mais esclarecer um pouco melhor hoje é muito fácil inclusive essa iniciativa de vocês os podcasts e tudo é muito fácil a gente ter acesso a informação e essa informação é fácil de se achar na internet você publica alguma coisa você põe mesmo que você não coloque o link a pessoa pega pela chamada já consegue achar o link é muito fácil então não são mais inverdades você consegue ter fundamento embasado estudos randomizados as coisas sendo demonstradas e aos pouquinhos vai se mudando esses conhecimentos essas ideias com certeza com certeza é um movimento que é difícil de parar e só recapitulando um pouquinho você mencionou então os triglicerídeos que são um bom marcador disso a proteína ser reativa nesse contexto de que esses exames mais específicos custam uma fortuna o que a pessoa pode olhar também no dia a dia dela nos exames normais além desses marcadores tem alguma outra coisa que ela deveria observar talvez sei lá se olhar no espelho o que ela tem que prestar atenção para poder dizer e ter uma noção se ela está com risco cardiovascular se ela não está se ela tem que se ligar no consumo dos carboidratos refinados que é algo que aumenta os triglicerídeos o que a pessoa do dia a dia pode tomar assim como uma medida base para ela se orientar veja pessoas que se alimentam mal principalmente com o consumo de carboidratos em excesso elas vão ter sinais sintomas bastante parecidos então fadiga cansaço aquela pessoa que tem fome o tempo todo ela vai querer comer a cada 3 horas que nem o cardiologista dela orientou ela vai ter uma insônia ela dorme mal ela começa a ter déficit de memória ela começa a ter alterações até urinárias outro marcador que até eu não citei mas que começa a subir é o ácido úrico porque quando você começa a ter muita glicose você faz hiperglicemia você aumenta os níveis de insulina circulando então a insulina basal ali consegue dar uma noção para nós de quanto a insulina está sendo utilizada e começa a fazer resistência à insulina daí quanto mais insulina você disponibiliza menos ácido úrico você excreta então você começa a fazer uma hiperglicemia o paciente está mas estou com gota estou fazendo crise de gota dor articular e daí ele acha que é porque está comendo carne porque falaram para ele que a proteína aumenta o ácido úrico e daí ele para de comer carne e continua tendo crise porque ele come açúcar então são sinais sintomas muito parecidos e muito semelhantes né claro a pessoa vai notar um sobrepeso vai aumentar muitas vezes até os níveis de obesidade se ela tiver realmente fazer um acompanhamento médico é importante um acompanhamento nutricional para conseguir fazer os seus percentuais de gordura saber quanto que está acumulando porque às vezes a gordura não se exterioriza tanto a pessoa está um pouquinho só acima do peso mas ela está com uma gordura visceral alta com riscos aí de doenças cardiovasculares risco de diabetes de resistência à insulina síndrome metabólica essas coisas então são parâmetros que são que a gente consegue que vai ter que fazer um acompanhamento claro mas que a pessoa já vai perceber a pessoa sabe quando ela não está bem ela começa eu não durmo direito eu estou cansado eu fico o dia inteiro cansado eu acabei de acordar eu já estou cansado eu acabei de comer já estou com fome eu como e fico com sono entendeu são coisas que são associadas a essas alterações de insulina rápida alterações de glicose no sangue aumento de glicose baixa de glicose sintomas de hipoglicemia a pessoa começa a ter taquicardia a pessoa começa a ter sudorese então são sinais assim que que se acompanham de uma má alimentação e isso infelizmente é associado ao consumo de excesso de carboidratos certo perfeito com certeza Ricardo e além desse fator de alimentação e estilo de vida como por exemplo ser fumante que pode ser pior também para a saúde cardíaca existe uma parte genética um fator genético para as pessoas terem preocupação com relação à saúde cardiovascular não existe claro a gente doenças cardiovasculares assim não é grande parte né mas as pessoas muitas pessoas têm uma predisposição já a ter uma um aumento dessas doenças então existem aí doenças deslipidemias familiares onde a produção endógena ela é acelerada demais mas não é por questão de alimentação por alterações enzimáticas então a pessoa já tem esse histórico e você vai lá faz um exame encontra 500 de LDL de colesterol total alto demais e uma pessoa magra você começa a associar doenças você vai claro vai fazer alguns estudos alguns exames específicos mas existem essas doenças hereditárias a própria hipertensão ela também pode estar associada a problemas hereditários doenças valvares então existem várias a cardiomiopatia que é a doença que acomete o músculo cardíaco ela pode sim também estar envolvida aí com problemas hereditários mas se a gente for pôr isso em parcela de doenças mesmos que a gente atende hoje em consultório mais de 90% das doenças é adquirida mesmo não é hereditária é má alimentação então claro se você tem uma história familiar é um adendo a mais é um dado a mais que precisa ser controlado quanto antes você começar a fazer os seus acompanhamentos os seus check-ups tudo melhor é porque a gente sabe que a chance de você desenvolver é maior do que uma população normal mas isso não é uma regra você não é necessário também uma pessoa que tem uma predisposição desenvolver a doença porque se ela conseguir manter hábitos de vida saudável muitas vezes ela evita o problema e daí a gente entra na questão da atividade física porque atividade física condicionamento cardiovascular controle de inflamação consumos certos dos seus alimentos e que a atividade física consegue fazer com que você utilize lá os alimentos que você está comendo então atividade física é essencial também para uma saúde cardiovascular adequada Ah perfeito doutor Ricardo e nesse ponto de pessoas que têm essa tendência genética que observam que gerações anteriores de suas famílias infartaram ou tiveram doença cardíaca elas têm que fazer alguma coisa diferente da pessoa normal que não tem essa tendência ou os cuidados de prevenção são os mesmos veja o acompanhamento claro acho que tem que ser mais precoce sempre tem que estar de olho porque a gente não sabe em que momento da vida a pessoa pode desenvolver enquanto antes ela aprender principalmente a fazer uma atividade física correta e até uma alimentação correta mais rápido vai ser a chance da gente prevenir que ela desenvolva o problema quando a gente fala em questão de infarto que é doença aterosclerótica isso aí tem que ser acompanhado de perto mesmo se já tem histórico na família claro que você vai ter que ver o histórico da família porque às vezes lá é um o pai infartou mas o pai tinha 70 anos e a vida inteira comia açúcar opa então já na verdade ele adquiriu uma doença não significa que ele passou isso para outra pessoa agora não o meu avô morreu de morte súbita quando tinha 40 anos opa aí já está menos claro que seja um problema alimentar foi uma doença crônica ele teve uma doença aguda então provavelmente tinha alguma alteração arterial ou às vezes uma epidemia que não estava tratada ou um diabetes alguma coisa assim então tem que saber bem o histórico colher bem essa anamnese e tem que fazer o segmento agora basicamente a pessoa tem que cuidar da sua alimentação se ela não começar a reduzir desde cedo os seus carboidratos começar a ter uma alimentação regrada uma atividade física correta ela vai desenvolver mais rápido do que outras pessoas porque a tendência hereditária na verdade ela se acelera com os seus hábitos do dia a dia cigarro como se comentou ali cigarro não tem nem como dizer porque ele é um veneno não é só pela toxina que ele traz mas pelo calor que ele provoca na hora que desce aquele calor pela traqueia traqueia está grudada ao coração só a presença do calor ali chega a mil graus você queima o coração praticamente você começa a ter aquele estímulo de calor que começa as células a querer se defender e fazer placa para se defender do calor além da toxina que tem 300 mil tipos de coisas tóxicas que aumentam as atividades inflamatórias radicais livres toda aquela ativação inflamatória aí se o cara fuma se o cara bebe se o cara não faz atividade física é sedentário começou a comer muito carboidrato faz um acúmulo de gordura pronto não tem mais para o que salvar vai entupir e vai entupir não é a artéria do coração vai entupir o corpo inteiro daí faz AVC derrame cerebral começa a ter obstrução periférica começa a amputar membro e assim vai com certeza Ricardo e só para deixar assim bem claro como a maioria dos nossos seguidores já estão pessoas que ou seguem uma alimentação baixa em carboidratos low carb ou um pouco mais restrita como a cetogênica ou se interessa por esses assuntos e pensa em seguir ou migrar a sua alimentação para alguma dessas duas então para deixar mais claro para resumir fechar isso para o pessoal uma alimentação low carb ou cetogênica pode então ajudar a diminuir o risco de doenças cardíacas ou depende e se depende do que depende não uma alimentação em baixo consumo de carboidratos ela sempre vai ajudar e vai prevenir doenças cardiovasculares os vasos sanguíneos como eu tinha explicado são anteriormente é os que principal estão envolvidos na atividade inflamatória que a gente gera durante a nossa alimentação quem mais gera atividade inflamatória é carboidrato então é aquela velha história nós temos proteínas essenciais que você não consome você fica doente ou faz carência ou até pode morrer mesma coisa com gordura se você não consumir determinado tipo de ácidos gráficos você vai ter carências e pode morrer agora carboidrato nós não temos carboidratos essenciais se você comer 0% no caso de uma cetogênica de uma carnívora 0% de carboidratos você não vai ficar doente e você não vai morrer e melhor ainda você vai continuar saudável e muito saudável a gente sabe dos benefícios de dieta cetogênica a nível de sistema nervoso central a nível cardiovascular a nível até questão de ajuda no emagrecimento então pode ficar tranquilo que você sempre vai ter benefícios com uma alimentação low carb controlando seus carboidratos certo perfeito Ricardo e quando a gente fala em prevenção de doença cardíaca do que exatamente a gente está falando de quais os tipos de exames principais e quais os marcadores que as pessoas devem se ater mais então nós temos exames físicos a primeira anamnese claro o médico vai sempre perguntar alguns detalhes procurando até essa história hereditária procurando algum outro tipo de doença que o paciente já tem os marcadores laboratoriais onde você vai estar lá pegando todo esse perfil lipídico atividade inflamatória procurando ver função renal função hepática porque até a função hepática fica alterada na presença de inflamação você vai ter que também estar sempre pesquisando a questão hormonal porque pacientes que consomem demais carboidratos eles alteram até a produção hormonal porque se você diminui gordura você diminui produção de hormônios então a pessoa tem que ter esse acompanhamento a gente tem que saber como é que está às vezes ele para de produzir hormônio de crescimento começa a criar massa magra começa a virar massa gorda de repente o cara está com uma desproporção muito grande outros fatores ali no exame físico a gente tem que estar sempre pegando alguns marcadores de doença cardiovascular que é justamente você medir a circunferência abdominal você saber a tua relação quadril e cintura saber se essa relação está adequada ou não você vai ver na verdade num parâmetro geral além da pressão e da frequência cardíaca cada um escuta você vai fazer no seu exame físico você vai conseguir ver se o paciente tem perda de massa muscular você consegue ver isso com uma fita métrica você vai medir uma panturrilha você vai medir uma medida do braço e assim você consegue ter alguns parâmetros de exame físico e claro para a saúde cardiovascular o teste de esforço ainda é um teste bastante acessível que consegue trazer bastante para nós pelo menos a questão da aptidão cardiorrespiratória se o paciente está tendo uma aptidão certa se ele realmente faz a atividade física que ele fala que faz ou se ele não faz o quanto que está acometendo essa questão se ele está ou não apto para fazer uma atividade física se altera o eletro na hora que ele faz um esforço se ele tem algum tipo de sintoma então isso já ajuda para a gente a ter um condicionamento é muito melhor do que só um eletrocardiograma porque o eletrocardiograma é um momento a pessoa parada em repouso muitas vezes ele não traz informação para nós só do ritmo se o ritmo está regular ou não e quando ele faz um esforço esse eletro sim pode alterar pode ter para nós alguma alteração que seja significante para dar sequência até a outros exames mais específicos procurando outras doenças então basicamente você tem que ter um check-up você vai passar por um exame físico você vai ser retirado uma história sua você vai fazer exames laboratoriais que nos ajudam a ver os marcadores de doenças você vai fazer alguns exames a mais ali que vão ajudar a esclarecer como é que está a sua saúde cardiovascular principalmente um teste de esforço em alguns casos o ecocardiograma pacientes que já estão com muito sobrepeso obesidade já mais acentuada que já tem ali uma história com depressão alta já está mais taquicárdico esses aí a gente tem que fazer um ecocardiograma para ver a questão de musculatura do coração se já não está muito hipertrófico está alterado e tudo mais mas basicamente se você tiver ali um bom exame físico um laboratorial um teste de esforço você já consegue fazer um check-up quase que completo com certeza eu gostei da ideia de ver se a pessoa faz o exercício que ela fala que faz muito bacana e falando em falar e conversar é claro em primeiro lugar que a gente não está falando para ninguém sair fazendo low carb cetogênica e ignorar o acompanhamento médico que é algo importante e necessário porém por outro lado tem aquele ponto que você mesmo mencionou que 90% dos consultórios de cardiologia que a pessoa vai entrar ou seja a maioria deles se ela entrar aleatoriamente ela vai ouvir dizer que a gordura faz mal que a carne faz mal etc e tal então qual que é a melhor forma de abordar essa mudança alimentar com o seu médico se ele porventura discordar do seu ponto de vista inicialmente tá tá então o que a gente basicamente o paciente que vai procurar uma ajuda ele tem que procurar ou um profissional que ele já saiba que atua nessa área de alimentação ou ele tem que questionar infelizmente ele tem que chegar lá ó doutor eu ouvi falar ou eu li eu sei que eu precisava eu queria dosar não sei se o senhor pede esse tipo de exame ou será que recomenda alguém que eu possa fazer porque tem realmente muitos médicos que não vão mudar e o que eu vejo de problema muitas vezes é que é uma ordem não, não não é assim você faça isso e acabou e muitas vezes não tem uma explicação lógica e ele nem quer explicar porque que ele atua daquela forma então é difícil tem que procurar tem que ir atrás tem que estar bem informado tem que saber questionar também não é assim para chegar no médico e vomitar um monte de coisa em cima do cara que às vezes nem ele não está preparado para responder a determinadas perguntas mas o médico tem que estar aberto ó essa parte eu não posso te dizer ou eu não entendo muito bem dessa área então eu poderia dar uma pesquisada e posso te informar numa segunda consulta mas uma orientação básica assim normalmente os cardiologistas até tem só tem que tomar cuidado no que ele vai começar a prescrever porque começar a prescrever remédio a gente já vê que na verdade não está tendo tanto interesse no tratamento sabe a gente vê todos os pacientes que vêm para mim eles estão com colesterol alterado e o paciente já vem me procurar porque ele está com medo desse colesterol alterado daí a gente vai buscar a causa e eu vou te dizer que grande parte deles o colesterol que está alterado é o ruim mesmo o cara come errado come tudo errado come um monte de carboidrato come uma coisa agora outros não tem outros que a gente vê que a pessoa está saudável ela vem eu consigo mostrar e provar para ela que o LDL o colesterol LDL não é um problema e ela consegue às vezes até deixar de tomar a simvastatina que já tinham dado em outro consultório então tem que procurar tem que ir atrás tem que achar pessoas que estejam suscetíveis até aceitar uma indagação porque não seja ali arbitrários na sua conduta são médicos que muitas vezes ainda não estão atualizados o suficiente mas tem muitos que estão então tem que procurar tem que ir atrás e conseguir encontrar a informação de verdade com certeza às vezes mais fácil você pode chegar no seu médico ele pode estar atualizado como você falou é um dos casos tem outro caso pode ser que ele ainda não esteja mas que esteja aberto a conversar a entender a ir atrás e a ler informações se você apresentar e tem o último caso que é o mais chato e que é de quem falar não eu que estudei eu que sei isso daí não é nada disso está errado e aí nesse último caso aí é melhor mudar de médico procurar outro mesmo aí não tem jeito o médico ele tem que ter um diálogo não é um monólogo não pode ser ah é isso e acabou ele tem que estar sempre entendendo a parte do paciente inclusive para tirar as dúvidas da maneira correta com certeza é muito importante esse diálogo e Ricardo agora mudando um pouquinho o assunto do episódio a gente queria te perguntar quais são os seus hábitos saudáveis com relação a tudo na sua vida você pode dizer pode ser com relação a alimentação esporte sono o que você achar que é saudável e faz bem para você pode falar com certeza o pessoal vai gostar de saber olha só então isso é interessante cara porque eu comecei realmente a cuidar da minha alimentação há mais ou menos uns três anos quando eu fui fazer exames de sangue de rotina eu nunca fui uma pessoa gorda nunca fui obeso mas eu estava com sobrepeso eu pesava eu tenho 1,87 eu estava com uns 92 quilos mais ou menos já com aquela barriguinha aparecendo você começa a se olhar assim já pô tem alguma coisa errada meio cansado e tal eu fui fazer os meus exames de rotina e daí veio lá meu triglicê meu colesterol estava em 190 total meu LDL em 60 beleza tranquilo meu triglicerídeos em 280 e o meu HDL em 36 aí eu olhei putz cara mas o meu LDL está bom ah colesterol total está bom mas não está certo isso como é que eu posso estar com um triglicerídeo tão alto aí eu peguei e me auto-mediquei em vez de eu consertar na minha alimentação eu comecei a tomar remédio para baixar o triglicerídeo e repeti o exame em dois meses as minhas transaminases hepáticas elas subiram quase que quatro vezes eu quase fiz uma insuficiência hepática por causa do remédio aí eu falei não tem alguma coisa muito errada eu não posso ficar tomando remédio para baixar a triglicerídeo o que eu estou comendo como é que eu vou fazer e daí que eu fui me aprofundar na questão da low carb e comecei a fazer diminuição restrição de carboidrato mesmo principalmente os ultraprocessados e fui tirando e fui os coquinhos me adaptando eu sempre fui mais carnívoro então comecei a dar preferência para as carnes e comer mais verduras e tal coisa que eu não comia tanto e em três meses veja só a diferença que deu em três meses eu tinha perdido 13 quilos eu fui daí eu fui fazer os meus novos exames de sangue meu triglicerídeo tinha caído para 68 a minha eu não tinha citado a proteína sem reativa minha proteína sem reativa inicial ela estava em 0,5 o normal é até 0,5 ela tinha caído daí depois de três meses para 0,0,8 então ela já estava entrando nos decimais o meu HDL subiu de 36 para 44 e o meu LDL não alterou nada de 60 acho que foi para 75 alguma coisa assim e o meu colesterol total também se manteve igual aí eu falei assim ó, tá aí o negócio não dá para comer açúcar já está mostrando que minha atividade inflamatória diminuiu minha gama GT que era prova de função hepática diminuiu tudo melhorou daí eu falei assim não, então agora o que está faltando eu tenho que fazer uma atividade física porque eu realmente estava muito mal eu tive um problema eu operava muito e eu fiz uma hérnia de coluna eu tive que operar minha coluna cervical e dores nas costas assim insuportáveis eu falei assim não, se eu não fizer alguma coisa agora de fortalecimento tudo eu vou começar a ter que operar a coluna todo ano e daí eu comecei uma atividade física com personal comecei a fazer sequência agora já fazem mais de dois anos que eu faço atividade até buscando um pouco mais de hipertrofia saudável e os meus últimos exames há dois anos já de low carb severa mesmo que eu faço quase que uma cetogênica às vezes um pouquinho de carnívoro nesses dois anos eu estou com de 0,08 que tinha agora já minha proteína ser reativa é 0,003 já está na casa dos milésimos o meu triglicerídeo baixou de 68 ele foi para 55 e o meu HDL subiu para 51 e não mudou nada no meu colesterol total no meu HDL você vê como foi uma experiência que para mim provou o que eu estava estudando provou que funciona tira o açúcar come gordura e proteína come gordura comida de verdade come suas verduras como acompanhamento sem problema nenhum isso não isso não não provoca oxidação isso não provoca atividade inflamatória no seu organismo você consegue ficar saudável e daí eu instituí para toda a minha família hoje até meus filhos já sabem que a sobremesa é um moranguinho já evitam final de semana só que vai ter alguma coisinha a mais porque a criança é difícil de controlar tudo às vezes uma festinha alguma coisa assim mas é comida de verdade todos os dias aqui em casa aprenderam a comer um pouco de verdura aprenderam a comer bastante carne comer ovo comer queijo e assim a gente vai tentando manter uma alimentação saudável para todo mundo sensacional acho muito bacana todo esse relato tanto pela pela própria experiência prática sua de que você fez de início o que você talvez faria para um paciente de receitar o remédio começou a tomar e aí viu na pele que aquela não é uma atitude muito sustentável né ah não você começa eu tinha dores musculares eu comecei mas o que está acontecendo aí quando eu fui dosar lá eu falei pô estou quase perdendo meu fígado com dor muscular não é possível aí você vai ler a bula do remédio meu Deus do céu aí eu vou parar com esse negócio não dá para tomar não e muita gente fica tomando isso para o resto da vida aí a pessoa se sente mais doente e não sabe por que e é o remédio que está fazendo isso então é só uma mudança aí de alimentação claro não é fácil não é fácil o açúcar é viciante a gente sabe que ele compete pelos mesmos receptores da cocaína ele vicia às vezes até oito vezes mais a pessoa tem vontade de comer mas não é impossível você fica uma semana duas semanas um mês quando você vê você já nem quer mais ver as coisas com açúcar você já começa a demonizar aquele tipo de alimentação você já começa até a achar ruim que a pessoa do lado está comendo você já começa a ter aquela orientação correta começa a fazer a coisa certa e a atividade física sem falar você libera endorfinas começa a se sentir bem então é uma situação que a gente precisa estar sempre ativo não deixar a musculatura parada ajudar melhor o teu dia a dia a tua insônia a questão de sono você estava dizendo da questão dos exercícios também que se a gente não usa não treina a gente não tem por que manter os músculos não tem por que ter essa demanda toda de energia e nem manter a força e todas as coisas são importantes que a gente sabe disso também da questão da atividade física exatamente atividade física é fundamental tanto que nessa minha experiência que nem eu estava explicando eu perdi 13 quilos de massa gorda e eu consegui ganhar nesses dois anos 6 quilos de massa muscular fazendo atividade para hipertrofia fazendo atividade certa mantendo o meu cardiovascular então assim o condicionamento melhorou 100% consegui conseguir melhorar a minha performance conseguir melhorar a minha saúde e claro hoje as dores que eu senti acabaram nunca mais tive problema de dor na coluna de insônia de dificuldade para dormir ou sono durante o dia que o açúcar provoca muito isso isso aí acabou então a alimentação e atividade física é o segredo da longevidade saudável perfeito Ricardo e agora a gente gostaria de ouvir de você uma mensagem final para o pessoal que está ouvindo a gente pode ser qualquer coisa que você queira dizer geralmente o pessoal fala alguma coisa relacionada a qualidade de vida melhorar a saúde mas é um recado final uma parte livre do podcast para você falar o que você preferir hoje assim como médico como cirurgião cardíaco vendo todas as doenças que a gente faz e que a gente trata todos os dias observando eu sou responsável pelo transplante cardíaco então eu pego pacientes realmente em fase terminal e doenças que poderiam ter sido evitadas porque muitas vezes a cardiomepatia ela é isquêmica por entupimento de artéria por obstruções por uma má alimentação então o que eu deixo de recado é cuidem da sua saúde enquanto há tempo não deixe para cuidar depois que você se aposentar depois que você já estiver mais velho começar a se preocupar porque daí não vai mais ter volta você tem que estar todos os dias você tem que se regrar tem que comer certo tem que ah é chato não importa você tem que comer é você ninguém vai fazer isso por você e se você tiver comendo certo você nem vai precisar comer tanto você vai ver que a saciedade melhora a tua disposição melhora e as tuas doenças diminuem então você evita depois de ter que ficar tomando remédio coma certo hoje faça a coisa certa restringe os seus carboidratos a alimentação low carb ela não é diminuir açúcar as pessoas acham ah então se eu comer pouco açúcar não você tem que tirar os carboidratos ruins o que tem alto índice glicêmico o que tem alta carga glicêmica tem que ser evitado e não consumido você vai consumir e daí claro você precisa de uma orientação procure seu médico seu nutrólogo seu nutricionista faça uma orientação de uma alimentação correta você não vai se arrepender comendo certo atividade física você vai conseguir envelhecer saudável porque não adianta nada ficar velho e tomando remédio numa cama ou dependendo de outras pessoas ou com uma perna amputada ou com uma doença intratável então pense no seu futuro pense nas pessoas até nas próprias famílias muitos são casados muitos têm filhos muitos têm até já estão passando por isso cuidando de um pai de um avô doente então cuidem disso enquanto há tempo e não é difícil difícil é mas não é impossível você tem que começar hoje para conseguir melhorar até amanhã com certeza com certeza até porque daqui um, dois, cinco, dez anos você vai desejar ter começado hoje quando você está ouvindo esse episódio é a melhor hora para você tomar uma atitude e Ricardo agora que a gente está chegando na parte final a gente gostaria que você deixasse as suas mídias sociais para quem quiser acompanhar o seu trabalho as suas postagens e também o seu podcast que a gente sabe que você tem um que é muito legal e o pessoal que gosta de acompanhar o nosso com certeza vai gostar de acompanhar o seu também então tá eu sou o doutor Ricardo Schneider vocês podem me seguir através do Instagram então é o doutor.ricardoshneider s-c-h-n-e-i-d-e-r e podem também nos seguir através do Além do Bisturi que é um podcast que a gente faz semanal eu e o doutor Fábio Rieger lá de Joinville e também fazemos vários vários segmentos mostrando alguns benefícios de alimentação low carb basicamente focado nessa parte das vantagens e desvantagens podem me seguir através do Instagram na bio você vai acabar se direcionando para as outras redes sociais vão estar presentes praticamente todas e agradeço a vocês pelo convite espero que tenha sido bastante proveitoso a gente sempre é boa uma conversa a gente sabe que o trabalho de vocês tem sido muito bom até para divulgação porque esses temas são muito importantes para a saúde as pessoas hoje em dia elas têm se preocupado mais e buscado mais informação através dessas redes então é importante esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo e agradeço pelo convite que é isso doutor Ricardo a gente que agradece por você ter vindo aqui separado um tempinho na sua conturbada agenda para poder ajudar também justamente a difundir esses conhecimentos para a população que tanto precisa conforme a gente até bateu na tecla algumas vezes ao longo do episódio existem muitos erros muitos erros conceituais mesmo da parte de alguns profissionais sobre como se prevenir como promover saúde para a população então esse trabalho de divulgação é fundamental e a gente queria te agradecer novamente por estar fazendo parte desse movimento inclusive vindo aqui no nosso podcast hoje brigadão eu que agradeço então é isso aí muito obrigado doutor Ricardo e muito obrigado também a todo mundo que nos ouviu até aqui e para você que gosta do nosso episódio se inscreva então para não deixar de ouvir nenhum dos próximos inclusive a nossa próxima entrevista é com o doutor Fábio Rieger que tem o podcast junto com o doutor Ricardo Schneider então para não perder essa entrevista que também está muito boa é só você se inscrever a gente está no Spotify estamos no SoundCloud e em muitos outros lugares é só procurar lá por Sr. Tanquinho pessoal muito obrigado se inscreva para não perder nada e a gente se fala na segunda-feira que vem um forte abraço do Sr. Tanquinho Fala Tanquinho e Tanquinha esse podcast está sendo oferecido a você por nós isso por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica o Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso e como bônus para você que escuta os nossos podcasts a gente colocou dentro do programa na área de membros especial todos os nossos produtos já publicados até hoje então são dezenas de livros de receitas são centenas de receitas tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto pelo Rodrigo Bomeni pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast e tem tabelas infográficas textos explicativos resumos em PDF um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais então convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica o jeito mais fácil de fazer isso é acessando senhortanquinho.com barra GDC letra G de guia D de dieta e C de cetogênica senhortanquinho.com barra GDC você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros Fala Tanquinho e Tanquinha esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb o que é a loja Tudo Low Carb é basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos então é muito legal porque eles têm ótimos preços todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes inclusive eles quiseram dar um presente muito bacana para você é o seguinte você vai na loja online você vai encontrar todos os produtos que você quiser entre oleaginosas do tipo castanha do Pará amêndoas nozes queijos chips de parmesão adoçantes como elitritol e xilitol lanchinhos práticos macarrão com jaque cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb você vai encontrar lá então é fantástico e eu tenho a dica quente para você agora quando você tiver indo pagar você coloca o cupom SRTANQUINHO no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra então são 10% de desconto sem fazer nada é incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do SRTANQUINHO não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde com os maiores a sua saúde Obrigado.